Vou buscar mais, vou abastecer a máquina, tá? Fresquinha na hora, carne, que fresquinha! Vamos lá, olha lá, hein? O que foi? Olha aí, olha aí. O que foi? Olha aí, olha aí, olha aí que delícia, aperta na minha, aperta a delícia. Pega na minha linguiça, olha aí. Ih, cara, olha aí. Pega na minha linguiça. Tá fresquinha. Um quilo, um quilo. Dois. Dois quilos. Oba, isso aqui nós fazemos na hora. É instantânea. Tá gostosa? Muito boa. Então vamos lá. Linguiça fresquinha. Fresquinha na hora. Vamos lá. Nossa. Você não quer carne fresquinha? Não, vai mechar o corpo. Não, não vou matar. Não, não, não. Não falei que era na hora? Não, não. Linguiça fresquinha. Sabe essa que vocês comeram aí? Sabe essa? É mãe desse que agora... Olha, 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 olha. Fresquinha. É a mãe. É louco. Não achou que eu vou fora, a mãe dela? Oi, vem cá, ó, linguiça. Vou abastecer a máquina. Aqui é na hora. Olha, linguiça na hora. Fica quieta. Olha. Você não quer? Você não quer linguiça fresquinha? Então... Quer ver? Ó, feita na hora. Não, você não... Olha só. Ó, ó. Vamos aí. Linguiça é o linguiceiro. É a linguiça. Vamos pôr a linguiça pra transformar... Nossa, tá louco? Não, essa aqui é a mãe dessa que você tá comendo. A senhora quer levar da minha linguiça ou não quer? Não quer ver na linguiça nenhuma. Mas nenhuma. Não é essa aí não. Que que é isso? Mas eu quero que a senhora lê aqui, ó. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. É fora do fresco. Aqui, quer ver? Ó, fresco em santo. Aqui, tá fora. Olha, olha, olha. Aqui é essa linguiça do seu c***. Ô, mal, que é essa indicação? Ó, vem cá, ô. Ó. Ó, vem cá.